Música Estamos falando com você hoje, estamos de volta, né, falando sobre o túmulo vazio, dentro dessa série A Ressurreição. Sabe, não teremos hoje vida, cura, libertação, tudo que nós temos hoje em Cristo, se não fosse pela Ressurreição. E hoje eu gostaria que a nossa amiga, jornalista, produtora, ela está aqui comigo no estúdio, veio no celular dela esse testemunho tremendo de um homem que acompanha o Ministério da Bíblia. Ele é próprio da Ressurreição de Cristo, ele foi curado pelo poder de Cristo. Este é o poder da Ressurreição. Está bem aqui, eu quero ler para você, para você entender dentro dessa mensagem aqui, de que não é uma só teoria, Jesus ressuscitou para isso, para pessoas como essa pessoa querida. Se eu não me engano, o nome dele é Cláudio. Olha o que ele fala para nós. Eu sou o Cláudio, eu moro em Goiânia, Goiás, e em 2013, às 13 horas, eu sofri um AVC. Fiquei internado durante 16 dias. Os médicos chamaram a minha esposa, minha filha mais velha, e falaram para ela me levar para casa, porque estava paralisado do pescoço para baixo, não pude engolir nem a minha saliva. Foi quando eu assisti o programa Abrindo a Bíblia, a Palavra, né, porque aqui nós pregamos o poder da Palavra, né, o poder da Ressurreição. Quando eu contei, eu estava assistindo o programa e me lembro que foi no dia mais ou menos 10, 11 ou 12 de dezembro de 2013. Foi uma dessas datas, quando eu contei a minha situação e foi atendido pela atendente, imediatamente ela passou para a pastora e no ar ela me fez uma pergunta, Cláudio, você crê que Deus pode te curar? E ele, Cláudio, disse, eu creio. Resumindo a minha história, eu estava me alimentando através de uma sonda, não conseguia andar e eu estava morrendo, mas para a honra e glória de Jesus, do Senhor Jesus, do Jesus que ressuscitou. Em oito dias, depois que a pastora orou, que eu também orei, porque ele creu, eu orei, eu voltei a me alimentar, a caminhar, tomar banho sozinho, retirei a sonda, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastora, que o Senhor possa te abençoar ricamente, né, e ele é louvo a Deus pela programação, hoje eu sou obreiro na minha igreja, abençoado por Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus. E nós sabemos que tudo isso aconteceu pelo poder da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou para isso, para te trazer vida. Eu queria que o pessoal pegasse uma foto do irmão Cláudio e da sua querida esposa. Olha que casal bonito, casal simpático. Rapidinho aqui, Roger, dá um close aqui, enquanto eu falo com você. Olha que casal bonito, um casal abençoado, mais pertinho um pouco, bem pertinho, pode ser? Aqui. Não tem como chegar mais perto, né? Pois é, esse casal aí, o Cláudio e a sua querida esposa foram abençoados por este milagre. Por causa de Cristo, por causa, obrigada, da ressurreição de Cristo. Esse aqui é um exemplo dentro desse... Por que que o túmulo está vazio? Por que Jesus está lá? Por que que o Cláudio foi curado? Por que Jesus está aqui? Ele vive. E ele vive, porque ele vive para tocar a nossa vida. Primeiramente, para nos salvar. Ele morreu com um propósito, com uma missão. Salvar todos, a humanidade. Salvar do pecado. Salvar da morte, da condenação. Existe uma condenação eterna. Existe o inferno. Existe separação de Deus. Mas Jesus veio para que isso não acontecesse. Para nos reconciliar a Deus. Nos fazer amigos de Deus. Nos juntar a Deus. Por isso ele fala, eu sou o caminho para Deus. Sou a verdade. Eu sou a vida. Ele ressuscitou. Ele diz com toda propriedade. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas vamos voltar aqui ao que nós estávamos falando. Amém? Do túmulo vazio, que os soldados estavam perplexos. Eles, mais do que todos, não queriam que isso acontecesse. Por quê? Porque eles tinham que prestar contas aos superiores. A Pilatos. Aos chefes. Poxa, vocês não guardaram o túmulo? Por que Jesus sumiu? O que vocês estavam fazendo? Dormindo? Mas não estava no poder deles. Porque mesmo se eles tivessem lacrado aquela pedra, como lacraram, Jesus tinha poder. E ele ressuscitou. E ali eles não somente sentiram medo da retaliação, da palavra, da autoridade que viria requerer deles e perguntar, por que vocês não guardaram? Mas também eles sabiam que depois da ressurreição, aquele o qual eles feriram, cuspiram, maltrataram, crucificaram, açoitaram, era verdadeiramente o Filho de Deus. Eu acho que isso assustou muito eles. Eles, caiu a ficha, eles começaram a reconhecer, aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. Aquele que nós rejeitamos, aquele que nós ferimos. E eles começaram a entender. E hoje eu vou te fazer uma pergunta. Para você que nos assiste, para você que está ligado, para você que acabou de ligar a TV, que está talvez não entendendo o que está se tratando hoje. Estamos falando da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Esse povo havia rejeitado Jesus. E hoje a pergunta para você é esta. Você também tem rejeitado Jesus? Porque muitas pessoas acham que a rejeição de Jesus foi aquela daquelas pessoas na cruz, batendo, chicoteando, judiando, rejeitando, jogando pedra, escarnecendo. Ah, eles rejeitaram Jesus. Que coisa horrível. Eu não. Mas se você ignora, se você não obedece, se você não o reconhece como aquele que veio salvar, como salvador, você também está rejeitando. Porque rejeição não é só você escarnecer como eles fizeram, bateram, judiaram, estiveram ali crucificando ele. E você também pode crucificá-lo todos os dias, rejeitando ele no teu coração e na tua vida. Então hoje a pergunta é esta. O que você tem feito? Qual é a tua atitude? Temos que entender que Jesus veio para cada um de nós. Ele é pessoal. A salvação não é, ela é de muitas pessoas e para muitas, mas Jesus trata individualmente cada pessoa. Ele ama você individualmente. E ele veio para você, sabe? E muitos ainda não entendem esta grande verdade da ressurreição. Estamos hoje falando sobre o túmulo vazio. Demos até um testemunho que é resultado do poder de Cristo. Para você, a vida do Cláudio, o que Deus fez com ele, né? Muito tremendo. Nós vamos agora concluir com uma outra pergunta. Para você e para mim também. Vamos concluir hoje este estudo, porque amanhã tem mais. Com essa pergunta, o que o túmulo vazio significa para nós? Você entende que o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. O que que isso significa para você? O que que representa? Para mim, representa que Jesus está vivo. Que ele ressuscitou. Mas que ele vive também dentro da minha vida. Ele vive em mim. Jesus está vivo e ele vive para o que? Para me abençoar. Ele vive em mim para me santificar. Para me fortalecer. Para me salvar. Para me dar vida. Então nós não podemos achar, ah, Jesus vive, ele está lá longe. Hoje ele vive, sabe, distante, não. Ele vive hoje. Ele vive em você e em mim, se você permitir. Apocalipse, no final da Bíblia, tem um versículo que está no capítulo 3. E é o versículo 20, que Jesus mesmo diz. Eis que eu, Jesus, estou na porta do teu coração. Estou batendo. Batendo. Porque Jesus é educado. Ele não vem na porta, abre e entra. E fala, estou aqui, estou entrando, tá bom? Nunca. Deus te dá a escolha de você abrir o teu entendimento. A tua alma, o teu coração. Para acolher ele. Para recebê-lo. Ele não entra na marra, na força, na tua vida. Por isso que ele fala, estou na porta, batendo. Porque o diabo é o oposto. Ele rouba. O ladrão não bate na porta para roubar a tua casa. Ele vai entrando pela janela, pelo teto. Ele rouba, mas ele entra. Para desfalcar você. E a Bíblia fala que Satanás, o diabo, é um ladrão. Que ele veio para matar, roubar e destruir. Então não tem essa educação, essa cortesia, esse respeito que Deus tem por você. Ele vai entrando de qualquer jeito, desfalcando a tua família, teus filhos, roubando a tua paz, teu casamento, teu ministério, tuas finanças, tua saúde. Ele quer desfalcar tudo. Mas Jesus não. Ele vem com a educação e fala, eu estou batendo na porta da tua vida. Tu queres? Porque se você quiser, eu entro. Eu vou cear com você. Eu vou me alimentar. Eu vou sentar em volta de uma mesa e a gente vai comer. O que significa isso? Comunhão. Porque quando a gente faz, em volta de uma mesa, estamos sentados na minha casa, é assim, a gente está conversando um com o outro, comendo em comunhão. Então Jesus fala, eu quero ter comunhão com você. Eu quero que você me conheça. Que você me ame. Eu já amo você. Eu quero que você entregue a tua vida, para que você tenha sucesso, vitória, e acima de tudo, a garantia da vida eterna. Então o que você hoje está fazendo com essa realidade? Com a realidade da ressurreição? Cristo vive por quê e para quê? É uma pergunta. Jesus ressuscitou para quê? Por quê? Ele ressuscitou por você. Para quê? Para te dar vida e vida em abundância. Você está entendendo isso, querido? Tudo que nós temos hoje, é porque Jesus nos deu. Ele garante. Ele morreu, ele ressuscitou, ele vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Posso ter esperança de que há um amanhã bom, porque Jesus tem garantido este amanhã. O túmulo vazio, ele deve me assegurar, me dará com toda certeza de que Cristo vivo está, de que ele vive. Esta deve ser a maior certeza. Quando eu leio na Bíblia, eu vejo ali, o túmulo está vazio. É a certeza de que Cristo ressuscitou. Esta é a vitória da Páscoa. A vitória da Páscoa não é você ganhar um monte de chocolate. Não é o mercado vender e ter tanto sucesso e vendas. Isso não é a vitória da Páscoa. A vitória da Páscoa é você ter Cristo. O Cristo que ressuscitou, vivendo na tua vida, tendo comunhão com você e você com ele, dando a você e a tua família segurança, tranquilidade, paz, esperança. Esta é a vitória da Páscoa. Este é o verdadeiro sentido e significado da Páscoa. Amém? Jesus vivo está. E ele está vivo para você e para mim. Então, qual é a tua atitude hoje? Depois que você ouviu esta palavra, que você ouviu, vai continuar ignorando Jesus? Você vai continuar rejeitando ele? Rejeitando a palavra dele? Rejeitando quem ele é? Ele é Deus. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador que veio para te salvar. Você vai continuar, então, fazendo pouco caso, nem ligando o Toneaí, rejeitando o endurecido, sabe? De qualquer maneira, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você reconhecer que sem Jesus você não é nada. Você não pode nada. Hoje é dia de você reconhecer que ele veio. Ele veio morrer numa cruz, mas não ficar lá. No terceiro dia, ele tinha uma missão tremenda. Ele ressuscitou. E hoje ele vivo está para te curar, te libertar, te fazer uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Foi para isso que Jesus veio. Amém? Ele veio. Deu um versículo muito tremendo. Eu gostaria de terminar com esse versículo. Está em 1 João, capítulo 3. É a segunda parte do versículo 8. A parte B. Diz assim, Para isto Jesus manifestou. Para isto ele veio. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio desfazer. O que é a obra do diabo? Sobre a nossa vida. A obra de destruição, de desfalque, de morte. Sabe? O inimigo veio para acabar, mas Jesus veio destruir o destruidor. Olha que tremendo. O destruidor estava se achando. Vou acabar com tudo. Mas Jesus veio destruir os planos dele. Os projetos do inferno. Os projetos de Satanás. Tudo isso porque ele ressuscitou. Ele veio para acabar e te dar a vitória. Amém? É muito tremendo o poder da ressurreição. E hoje falamos sobre o túmulo vazio, que é a evidência da ressurreição. Cristo vivo está. Amém? Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Tá bom? Nós vamos dar uma pausazinha aqui. Já vou fechar minha Bíblia. Eu vou voltar com você. Daqui a pouco mais, nós estaremos orando com você. E orando para o teu milagre, para a tua vida, para a tua restituição, e a tua paz. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Tchau. Tchau.